Eu sinto no ar Eu sinto no mar, nos rochedos mil Na ave que voa ou na flor que se abriu Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso fulgor dos raios seus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto a existência de Deus Eu sinto no sangue que corre em mim O meu corpo inteiro o sente assim Eu sinto no tempo, no céu, na amplidão Nas coisas que eu toco ou no olhar do meu irmão Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso fulgor dos raios seus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto a existência de Deus Eu sinto no ar a presença da cruz De onde procede o amor de Jesus E enquanto durar a graça do Pai Cobrir toda a terra Este amor ainda vai Eu sinto no ar a presença do amor E o intenso fulgor dos raios seus Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto a existência de Deus Eu sinto no ar a presença do corpo Eu sinto no ar a presença do amor Eu sinto no ar a presença do mundo Eu sinto no ar a presença do amor